É fantástico, é incrível. Agora o mais interessante é quando a gente observa na linha do tempo as tecnologias se desenvolvendo de modo exponencial. Basta você perceber ali, tecnologia para mobilidade, né? Antigamente, para você ter um cavalo, às vezes era só em algumas localidades, né? As pessoas peregrinavam muito, né? Hoje em dia a gente tem automóveis aí totalmente automatizados já, né? Conectados com GPS, é impressionante, né? Os aviões aí, a acessibilidade aos aviões, a população tem cada vez mais helicópteros. Então, com relação a transporte, com relação a saúde, né? Antibióticos, vários medicamentos, né? Uma gama de medicamentos para tratar inúmeras especialidades médicas, né? Da nefrologia, da cardiologia e várias outras especialidades, né? Neurologia, outras também tecnologias envolvendo itens ali mecânicos para indústrias, empresas, né? As ferramentas mecânicas ali que facilitam o cotidiano do trabalho braçal de modo geral, né? Trazendo humanização para os indivíduos. É incrível, né? Esse bang, esse boom envolvendo a tecnologia é impressionante. A gente observa agora atualmente também o desenvolvimento da computação gráfica, né? É incrível você observar hoje em dia a realidade virtual e a realidade nossa, né? É muito difícil de você conseguir diferenciar em imagens, né? 4K, incrível, impressionante. E como se não bastasse, vem ainda a inteligência artificial ainda para fechar com chave de ouro. O desenvolvimento tecnológico impressionante nesses últimos séculos. Agora, dentro de todos esses desenvolvimentos tecnológicos, o que fica às vezes a desejar é justamente o desenvolvimento tecnológico de ações sociais, né? Questões éticas, relacionamento entre indivíduos culturais, né? A cultura de diferentes países. Então, a gente observa que muitas sociedades, às vezes, que já têm acesso a esses itens tecnológicos que a gente comentou, têm uma tecnologia social, às vezes, arcaica, para não dizer medieval e até primitiva. Em determinados ambientes sociais, você observa, às vezes, a regência do ambiente através do totalitarismo, através do medo, da imposição. Pessoas, às vezes, que utilizam da força ou, muitas vezes, nem da força física, mas da persuasão, da difamação, né? A gente diz, hoje em dia, aquela frase, né? Quando as pessoas fazem o cancelamento, né? São aquelas questões ali de manipulação social, né? Então, aqueles indivíduos que amedrontam mais, que coagem de modo verbal, que utilizam de táticas persuasivas, às vezes, ali para denegrir a imagem do próximo e subverter o próximo, né? O outro indivíduo, às vezes, pode ter várias virtudes cognitivas, vários conhecimentos científicos, mas, às vezes, pode não ser tão experto na área da persuasão e da manipulação social. Ele acaba, muitas vezes, sendo subvertido por um indivíduo que, às vezes, ou é mais violento fisicamente, ou ele tem a persuasão, vamos dizer assim, né? Ele tem todo o manejo como uma cobra sorrateira ali, ele vai conduzindo os outros, influenciando os outros e subvertendo quem ele acha que tem o risco, às vezes, de comprometer a autonomia, né? Tem um filme muito interessante que apresenta essa peculiaridade, né? Pitoresca, o nome do filme se chama Instinto, é com aquele ator, o Anthony Hopkins. Meu, que filme impressionante, né? Esse filme apresenta um manicômio, né? Típico do século XIX, antes da reforma psiquiátrica aqui no Brasil, no caso, né? Mas é um manicômio da América do Norte, né? Dos Estados Unidos. E um biólogo, antes de entrar nesse ambiente, né? De um hospício, ele era um biólogo que acompanhava as sociedades dos gorilas. E ele tinha uma minuciosidade ali, acompanhando toda a beleza da natureza, convivendo com as famílias de gorilas. Não sei se é assim que a gente diz, né? E ele foi acompanhando isso e, de repente, enquanto ele acompanhava, ia se aproximando cada vez mais dessa família de gorilas. Mas um grupo de caçadores ataca esses gorilas e ele acaba defendendo esses gorilas e é preso. E isso acontece lá na África, lógico, né? Daí ele é transferido para os Estados Unidos e fica sendo diagnosticado como uma pessoa com transtorno mental e violento, né? E esse hospício não era muito diferente. Toda essa cultura que eu te falei é arcaica ali, né? Onde os pacientes mais violentos persuadiam e, para não dizer, violentavam e subvertiam os outros pacientes que tinham outros diagnósticos diferentes, né? E o sistema todo funcionava e era permitido através disso. Ou seja, médicos, enfermeiros, seguranças do local ali, todos eles acompanhavam e eram coniventes com essa conduta que era tomada de modo primitivo, como eu vou dizer, né? É uma cultura arcaica feita na Idade das Pedras, em que ali naquele ambiente social, em pleno século XX, vamos dizer assim, né? Corrigindo o que eu tinha dito antes, né? Em pleno século XX, aquele ambiente era um ambiente primitivo. E daí, com o tempo, esse ator, esse personagem, representado por Anthony Hopkins, ele vai orientando o indivíduo que, teoricamente, era o mais iluminado de todos, que era o psicólogo do ambiente ali, né? Que estava finalizando uma tese de mestrado, se eu não me engano, ou uma especialização, né? E ele estava estudando o caso do Anthony Hopkins. E o Anthony Hopkins, com toda a cultura dele, acabou ampliando mais a visão desse psicólogo, que revolucionou o ambiente, ele tornou um ambiente mais pacífico e modernizou os protocolos éticos. É mais do que os protocolos, né? Mas é a conscientização ética. E é muito interessante você ver como é algo, assim, cultural, que às vezes pode envolver algumas estratégias e pode demorar o tempo de uma geração até. Por exemplo, para você colocar o cinto de segurança. Na década de 80, quase ninguém usava cinto de segurança, né? Precisava de leis, precisava, às vezes, de policiais em cada perímetro ali para estar fiscalizando, para não dizer multando, inclusive, né? Os indivíduos que não usavam cinto. Hoje em dia, é cultural. A pessoa entra no carro, já é automático a pessoa utilizar o cinto. Então, essa questão cultural, ela vai se desenvolvendo com o tempo, né? Mas é impressionante como é um pouco mais lenta essa ação de desenvolvimento ético e cultural do que das questões tecnológicas envolvendo o ambiente, né? Os fatos sociais, vamos dizer assim, né? Fantástico quando a gente toma consciência dessa atividade, né? E de como é tão importante você desenvolver as questões culturais e éticas, quanto dos instrumentais tecnológicos de uma determinada sociedade, seja dentro de uma casa, de uma indústria, de uma cidade ou até de um país. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantástico